A nutrição durante o período de 1.100 dias que engloba a pré-concepção, a gestação e a amamentação representa uma janela de oportunidades para todo mundo. Essa janela não só afeta a saúde das mulheres, dos seus bebês, mas também das futuras gerações. A suplementação de vitaminas e minerais passa a ser necessário quando os requisitos nutricionais não são atendidos por meio da dieta ou em caso de maiores necessidades, justamente como acontece na gravidez, na amamentação e durante o período de crescimento mais rápido da criança. Pesquisas mostram que nutrientes específicos afetam as células germinativas tanto da mulher quanto do homem antes mesmo deles conceberem um novo ser. E isso vai modificar o desenvolvimento do embrião e do feto. Os ovócitos da mulher são formados ainda durante a sua vida fetal, ou seja, o que a mãe dela comeu influenciou a sua saúde. Porque a mulher já nasce com todos os seus óvulos formados. Depois, durante a vida, a qualidade desses óvulos pode ser afetado pela nutrição, por exposições ambientais, pela carência de nutrientes ou pelo excesso de calorias. Quando falta, por exemplo, vitamina B9, B12, B6, colina, os processos de metilação ficam prejudicados. E isso leva a respostas epigenéticas que modificam o crescimento, a trajetória metabólica da criança e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, de obesidade, de prejuízos no neurodesenvolvimento. E aí, isso tudo vai afetar também a geração seguinte, quando essa pessoa, por sua vez, engravidar. Por isso, a mulher que quer engravidar deve passar por uma avaliação nutricional. A gente sabe que na população é muito comum carência de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, de vitamina C, de cálcio, de magnésio, de ferro, de fibras. E esses nutrientes também são importantes para a saúde. E claro, na gestação, podem comprometer o ganho físico, o ganho cognitivo. Podem comprometer também a resposta imunológica. Na lactação, podem comprometer a composição do leite materno. Então, existem nutrientes que são muito importantes. Eles vêm principalmente de uma dieta balanceada, mas pode ser necessário também a suplementação. Antes da mulher engravidar, é fundamental que ela tenha bons níveis de ferro, vitamina B12, vitamina D, folato, iodo. No primeiro trimestre de gestação, não pode faltar nada disso, assim como não pode faltar proteína, ácidos graxos essenciais. No segundo e no terceiro trimestres, o cálcio também passa a ser muito importante. E na amamentação, nem se fala. A mulher precisa de nutrientes para ela e também para o bebê. Agora, a necessidade de nutrientes vai variar com a idade com que a mulher engravidou, se ela está dentro de um peso adequado, se ela está com baixo peso, se ela está acima do peso, se ela tem alguma doença, que tipo de atividade física ela faz. Então, não dá para eu dizer aqui quanto cada pessoa vai ter que suplementar, isso é individual. Por isso, se tiver precisando de ajuda, marque uma consulta. Então, não dá para eu dizer aqui quanto cada pessoa vai ter que suplementar, isso é individual. Então, não dá para eu dizer aqui quanto cada pessoa vai ter que suplementar, isso é individual.